Cuiabá cedia a primeira feira de calçados, confecções e acessórios de Mato Grosso. A exposição que acontece no Centro de Eventos do Pantanal segue até sexta-feira, dia 19. Botas masculinas e femininas, de cano longo ou baixo, todas de couro. Sapatos delicados, salto alto ou rasteirinhas. Tênis para todos os gostos e acessórios de modo geral. Isso aqui tudo mais parece um shopping center, não é mesmo? Bem, é quase isso. É que nós estamos na primeira feira de calçados, confecções e acessórios de Mato Grosso. A ideia aqui é atender os lojistas da região. Para você ter uma ideia, são mais de 400 marcas e 120 expositores, que juntos prometem dar um chega pra lá na crise. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E aqui são todos vendedores de lenço. A gente tem que correr atrás do nosso cliente, correr atrás dos nossos objetivos. E essa feira veio pra gente aprimorar o nosso trabalho, juntar e unir cada vez mais a classe do representante comercial, mostrar os nossos valores e dar um susto nisso que falam de crise aí. E fazer a coisa acontecer de um modo diferente, por isso que a gente idealizou a FEMODA. Incrível que pareça, mas eu estive visitando algumas cidades daqui do estado de Mato Grosso, e a crise, vamos dizer assim, que o pessoal está sabendo superá-la, né? Através, eles estão buscando mercadorias de qualidade, mas com preço agradável. Estão estudando a mercadoria. Além disso, a ideia da feira é movimentar outras regiões, tirando um pouco o domínio do eixo Rio-São Paulo, responsável por ditar as tendências para todo o segmento. A nossa intenção é bem essa mesmo, trazer o cliente do estado do Mato Grosso, centralizar a compra dele aqui dentro de Cuiabá, na capital e região metropolitana. Nós queremos evitar, tirar esse custo do cliente, essa despesa do cliente lá em São Paulo, e lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro, ou ir para outros estados fazer a compra dele, fazer a programação dele para o outono e inverno, e o produto que ele vir para dentro da loja dele. E o que os representantes mais esperam é que, de fato, as vendas, claro, sejam boas. Conquistar muitos clientes, mostrar a nossa marca e deixar gravado, não só fazendo com que o comerciante procure cada vez mais, sempre procurar a nossa marca. Esta é a primeira feira em Mato Grosso, e pelo sucesso, outras programações devem ocorrer. Foi definida que ela vai ser anual. A pré-data da feira do Primavera-Verão, final de julho, começo de agosto, não foi definida ainda. Temos uma pré-data, mas não está nada definido ainda, mas ela vai acontecer duas edições por ano. A FEMODA segue até dia 19. Eu quero estender o convite para todos os clientes do estado do Mato Grosso, venha para Cuiabá, a FEMODA está acontecendo, já foram abertas as portas, todos os representantes com seus produtos estão aqui aguardando a sua visita. Vem e não perca essa oportunidade.